Música Olá pessoal, tudo bom com vocês? Eu sou o Daniel Moraes e esse é o canal Irmãos e Fritos Hoje eu trago a resenha de um livro muito interessante, muito bacana Que por sinal tem uma diagramação fantástica e eu fui no lançamento de São Paulo Estou falando de Embaraçada da Mega Alcânea, publicada pela Primavera Historial Primeiramente tenho que dizer uma coisa pra vocês Que trabalho incrível o Project Nine fez com esse livro Essa capa eu achei maravilhosa, hot cover, diagramação top, sensacional, as cores estão ótimas Olha que trabalho impecável, gente, tá lindo, lindo, lindo demais Paga o pau do trabalho do Francisco da Project Nine, tá show de bola, viu? A cada início de capítulo tem uma espécie de embaraçado, sabe? Uma linha toda embaraçada, começa com a conselhinha no útero e aí vai E a cada capítulo você vai ver essa mesma informação e tá muito linda, muito show Sem contar um trabalho impecável, então bora a resenha Acredita-se que ter um filho é uma coisa mais linda do mundo A hora que o pai vai na maternidade, vai tirar a fotinha, levar as coisinhas pra criança Durante a gravidez também é a mesma coisa, todo mundo muito feliz, muito contente, muito alegre Fotinhos no Facebook, no Instagram, no Twitter, nos blogs, certo? Só que não A Maggie conta a história dela que aos 26 anos ela namora o Dusty Só que eles não planejam ter filhos, então assim, com 30 anos vamos ter nosso filho Legal, bacana Mas numa das relações, né, que eles transaram com 26 anos Ela descobriu-se então, tornou-se grávida Foi um desespero, nada de alegria, festividades Foi uma coisa que meio que aconteceu, escapou O que fazer? Aí surge o primeiro medo Será que eu devo continuar com essa criança ou não? Será que eu tô grávida ou não? Então começa a contar esses medos, essas sensações E ela divide muito com algumas amigas e tal E também tem o medo em que ela tenha uma vida social, bem tranquila, muito bem relacionada Suas amigas vão pra festas, bares, baladinhas, vão pra cafés e tudo mais E tem um ciclo de amizade todas solteiras ou todas sem filhos E ela se vê como a grávida da história A vida dela se transforma Você quando tá no seu corpo começa a mudar É uma constante movimentação da questão hormonal da mulher quando ela tá grávida Chega o momento então dela ganhar a criança Acredita-se que pra ganhar uma criança é muito simples, é muito fácil Vai lá, sai a criança, dói um pouquinho e depois sai, certo? Não, ela fala que é a morte, é a dor da porra pra sair essa morra dessa criança E não sai Gente, o jeito que ela narra a história é incrível Não tem como não rir, não tem como se divertir Sabendo que é algo sério, sabendo que é algo que acontece É sensacional E aí quando nasce a criança então tem os primeiros dias Até o amadurecimento dessa criança Como que ela vai conviver com isso Como que ela vive então com o trabalho E o marido, aonde que ele tá presente Será que é só a noite? Cara, é show É um dos livros que eu acho que toda mãe Com também órgãos que cuidam da questão da maternidade Se as ginecologistas passassem esse livro para as mulheres Com certeza era de me entender se elas deveriam ter uma criança no momento exato Se ela ia se preparar antes ou não Porque ele dá essa alerta de um modo muito sutil Dizendo que um filho tem que ser muito bem planejado Tem que ser muito bem preparado, pensado Porque não é simplesmente ficar grávida Na hora de fazer o filho é a coisa mais maravilhosa do mundo Quem não gosta? Todo mundo Mas o momento que ele começa a desenvolver dentro do outro, da mulher Até o nascimento Pós-nascimento, crescimento É algo que é realmente novo Ninguém aprende a ser mãe Não existe um manual para ser mãe Não existe um manual que o que o pai deve fazer O que a mãe deve fazer A vida em si propõe isso A sociedade lá no passado ensinava que a mulher cuidava do filho E o pai apenas brincava, certo? Não é bem isso Tem toda uma divisão de tarefas aí Afinal de contas, o filho sente necessidade mais da mãe do que com o pai Porque ela que amamenta, que acaricia, que vai para dormir Que levanta, que está preocupado e isso e aquilo Mas claro que o pai também tem que agir Então assim, o livro é todo repleto de várias e várias dicas incríveis Para você saber aproveitar seu filho Saber cuidar do teu filho Gente, um livro incrível É uma história maravilhosa É uma história estritamente lá É divertidíssima e muito rápido de ler E eu adorei essa história, eu achei incrível E eu acredito que toda mulher tem que ler Aliás, corrigindo Toda mulher e homem que um dia pretende ter um filho Então pessoal, essa é a resenha de Embaraçada da Megacônio Que a Primavera trouxe para o Brasil Continue seguindo o canal Pois tem sempre nossos vídeos sendo postados Se não é inscrito, já se inscreva Dá aquele joinha para ajudar na divulgação Compartilhe esse vídeo com seus amigos Para dizer se você já leu esse livro Se pretende ler Qual a sua posição sobre isso? Já imaginou como que pode ser? Não é legal preparar para ter alguma coisa antes E pensar em teu filho? Deixe nos comentários É isso aí pessoal A gente se vê no próximo vídeo Um forte abraço Tchau, tchau